Bom, hoje aqui na Universidade da Cultura, do Teatro Eva Hux, tivemos um encontro sobre 60 anos de televisão enfocando na teledramaturgia. Foi um encontro muito, muito proveitoso, discutiu muita coisa, se falou de como as novelas são produzidas, se falou das novas mídias, então é um prazer estar aqui e poder conversar sobre isso. Na próxima vítima, como eu queria preservar o assassino, eu combinei com eles para a gente gravar, primeiro aqui, eu iria escrever o capítulo inteiro, o último, e deixaria três cenas, que seriam as cenas chaves, que revelariam o assassino, para serem feitas ao vivo. O Jorge Fernandes, que é o diretor da novela, ficou com medo de fazer ao vivo, porque se desse alguma coisa errada, com a audiência que estava na novela, ia ser uma vergonha nacional. Então nós resolvemos gravar uma hora antes de eu, e foi o que a gente fez. Então, quando a gente... a novela já estava pronta, faltavam essas três cenas, e eu saí de São Paulo de manhã, levando a cena, se o avião cair, se a novela não ia ter de nada, só eu tinha aquilo, eu não contei para ninguém aquilo. Cheguei lá, nós gravamos e colocamos no ar, e aí a gente conseguiu, então, preservar isso. Eu escrevo de manhã cedo, eu acordo cedo, seis e meia, sete horas, começo a escrever, vou até uma hora da tarde, almoço, recomeço às duas e meia, três horas, e vou até acabar um capítulo. Eu escrevo um capítulo por dia, um capítulo tem 38 páginas, é um trabalho muito duro, e não dá para fazer mais nada na vida. Desde que eu comecei a escrever essa novela, desde que a novela entrou no ar, eu digo, porque eu já estou escrevendo essa novela, entreguei essa sinopse em agosto de 2008, já estava trabalhando há seis meses nela. Agora, a sinopse, eu digo, de Passioli. Depois que a novela estreou, a novela quando estreou em maio, eu passei a escrever um capítulo todo dia, e eu tenho escrito esse capítulo todo dia, sem tempo para fazer nenhuma outra atividade, nem ler nada, nem assistir nada, nem ir a cinema, nem a teatro, nem a nada. A não ser escrever novela. Cada horário tem seu público específico, e elas são bem diferentes. A novela das seis é mais romântica, a novela das sete é mais divertida, e a novela das oito tem que ser mais sustanciosa, mais polêmica, mais dramática. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas eu acho que isso é uma coisa estabelecida pela própria TV Globo, e que deu ao público esse gosto e esse diferencial para cada tipo de programa. E aí o Boni me pediu para fazer uma novela de oito horas. E eu disse a ele que eu achava que eu não sabia fazer direito, que novela de oito horas tinha que ter uma parte dramática mais forte, e que todas as soluções dramatúrgicas de uma novela de oito horas, elas não se baseiam na comédia, elas se baseiam muito mais na psicologia e na parte dramática da história. E na novela das sete você resolve mais em função da comédia. Eu posso ter um bom efeito numa cena, ou terminar uma cena com alguém jogando uma tolta na cara do outro, ou escorregando uma caixa de banana, ou falando uma piada, que num drama você não pode fazer, você tem que raciocinar de outra maneira. Eu não acho nem que é mais fácil ou mais difícil, é diferente. E aí quando eu fui fazer Rainha da Sucata, eu caí nesse erro, eu fiz uma novela, armei uma novela como se fosse uma novela das sete. E assim que a novela estreou, o Pouco ficou muito relutante, porque ele via muita comédia, muita corregia, mas não via o drama que ele gostava de ver, que sustentava a história. Aí durante a novela eu fui mudando, eu separei a parte, Gilberto Braga até me ajudou muito nisso, eu separei a parte dramática da parte cômica e inventei um estilo que é o que eu faço até hoje, de misturar, mas sem que um entre em colisão com o outro, mas sim que se harmonize.